Um chupa-cabra ou um chupa-cartão foi encontrado na vizinha cidade de Ibiporã. Trambiques que os caras fazem dentro das agências bancárias para poder tomar o teu cartão de crédito. Um dispositivo chamado popularmente de chupa-cabra foi encontrado dentro de um banco aqui na cidade de Ibiporã. Tenente Takata, como é que a polícia chegou até esse dispositivo? Isso, a polícia militar foi acionada por um cliente do banco, que ele inseriu o cartão no caixa eletrônico. Entretanto, o cartão ficou travado ali e não saía mais. Ele desconfiou que poderia ser alguma coisa normal, acionou o 9-0 e no local, juntamente com o cliente, os policiais constataram que era um dispositivo falso, não era do caixa eletrônico, que tinha o objetivo de travar esse cartão ali. E muito provavelmente depois o golpista ia até lá, retirava o cartão e extraia informações relevantes para aplicar golpes em nome desse cliente. O pessoal costuma fazer isso geralmente nos finais de semana e feriados, né? Exatamente, são nessas datas em que o banco fica fechado, não tem funcionários ali trabalhando e por isso os criminosos conseguem extrair as informações no final de semana, vão lá no domingo, antes da segunda-feira do banco abrir, retiram o cartão e começam a aplicar golpes em nome dessa pessoa. Por isso a importância da pessoa acionar a polícia militar, mas também acionar o banco. Para que o banco ali, com seus dispositivos de segurança, impeça que possam ocorrer golpes em nome dessa pessoa. Aconteceu de travar o cartão, acione a polícia militar rapidamente, né? É, verifica ali se não é alguma coisa do banco, primeiramente, né? Que alguma falha, porque nós sabemos ali que durante o uso do caixa eletrônico, em alguns momentos é normal que o caixa eletrônico trave esse cartão, mas não que fique travado ali e o cliente deixe o banco sem seu cartão. Mas constatando ali alguma suspeita de golpe, acione também o banco para verificar novamente se isso não é uma rotina ali do caixa eletrônico e se tratando de um golpe, a polícia militar está à disposição.